E aí galera, tudo de boa? Aqui tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês onde e como assistir a segunda temporada de Demon Slayer dublado. Para vocês entenderem melhor galera toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Desde já, já deixa aí galera seu likezão, se inscreva no canal do Bucky e nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. A meta de likes para esse vídeo galera é de 250 likes aí e de 50 comentários. Conto com a ajuda de todos vocês. E se vocês querem salve no próximo vídeo é só deixar um comentário e a hashtag canal do Bucky tudo junto. Beleza? Na descrição galera eu vou deixar aí o meu Instagram aqui do canal que é arroba canal do Bucky tudo junto. Toda vez que saia um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram. E abaixo o meu Instagram pessoal, underline aí, arroba underline Gleison Rodrigues. Vou deixar os dois links aí do meu Instagram. Me segue lá galera. Para finalizar os recados galera eu peço para vocês também aí entrarem no grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lembrando é o quinto e último grupo aqui do canal do Bucky. Se vocês querem fazer amigo, divulgar seu canal, falar sobre animes é só entrar aí galera nesse grupo. E lembrando quando eu bater 40 mil inscritos aqui no canal eu vou fazer uma divulgação massa aí de todas as pessoas que tem um canal no YouTube e são inscritos aqui no canal. Se você aí não é inscrito no canal se inscreve e quando eu bater 40 mil inscritos eu vou fazer um especial para estar divulgando aí a todos vocês. Então falando tudo isso galera, bora começar. Bom galera, o que acontece? Como sabemos a segunda temporada aí de Demon Slayer terminou em fevereiro desse ano, com todos os episódios aí legendados em português. Mas todos nós queremos assistir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado. E tudo indica que a dublagem aí será liberada no mês de agosto. Aí vocês me perguntam, Bucky, como assim? Pelas minhas pesquisas galera, a dublagem já estava sendo feita pelos dubladores oficial. Tanto que tudo indica que a terceira temporada seja lançada ainda em dezembro desse ano. A questão é, a dublagem que será lançada será do arco do Distrito do Entretenimento ou o arco aí do Treino Infinito ou então os dois juntos? Pois a segunda temporada galera, se você não sabe, ela é dividida em dois splitcore. Resta qual aí saber foi a dublagem feita pelos brasileiros. O jeito galera, infelizmente, é esperar o mês de agosto. Mas já ficamos aí de imaginar a voz de Giltaro e também a voz de Daki pelos seus respectivos dubladores. E fora que temos aí Doma também, que veremos aí a primeira vez Doma com a sua dublagem, que muita gente aí galera está esperando também. E será galera, uma dublagem que irá fazer os fãs aí de Demon Slayer ficarem muito felizes nesse ano de 2022. Quando lançar os locais para assistir galera, será Crunchyroll e Funimation. Tem tanto site como aplicativo, essas duas plataformas de streaming paga. Caso você não tenha galera, eu vou estar falando aí pra vocês outros sites e aplicativos gratuitos. Então vamos lá. Os sites são BetterAnime, SubAnimes e LoversAnimes. Os aplicativos são galera, Cinevision V5, BetterAnime, AnimesPlay, AnimesBrasil e AnimesTV. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. É mais pra estar falando a respeito aí dessas novidades que eu descobri a respeito da segunda temporada de Demon Slayer. O que não resta aí galera, é guardar essa dublagem maravilhosa desse anime, principalmente dessa temporada. Que foi o arco aí do Distrito do Entretenimento. Que muitas pessoas querem logo a dublagem do arco do Distrito do Entretenimento. Eu vou ser bem sincero galera, eu não tinha assistido Demon Slayer dublado. Eu assisti só Legendado, mas quando eu vi a dublagem de Demon Slayer, eu gostei bastante. Eu quero muito, muito, muito que essa segunda temporada esteja a dublagem imediatamente. Beleza galera, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.